E o vídeo de hoje é a respeito do Urucum. Você já conhece o Urucum? Você sabe os benefícios? Talvez você não saiba, gente, mas o Urucum é muito importante aí pra saúde, você pode estar inserindo ele aí, porque ele é um excelente chá, que serve pra várias coisas, e eu vou te mostrar nesse vídeo pra que ele serve, pra que ele é utilizado aqui, e como é que é feito o chá, tá bom? Aqui nós chamamos de aricuia, mas pesquise e veja que o nome também é Urucum, ou aricuia, caso você queira chamar assim, olha só. Tá vendo como é que ele é? Ele tem tipo uns espinhos assim, se você abrir dentro ele é bastante avermelhado, muitas pessoas utilizam ele na comida, né, pra pigmentação dos alimentos, mas ele é muito importante também da saúde, e eu vou te mostrar agora. O Urucum tem ação antioxidante, então ele pode estar prevenindo aí contra cânceres, problemas cardiovasculares, envelhecimento, colesterol e diabetes. Ele tem ação emagrecedora, pra quem tá querendo emagrecer aí também, ele tem ação emagrecedora, porque ele melhora os aspectos aí da insulina, promovendo a diminuição da glicose sanguínea, e estimulando a redução da gordura periférica, né, favorecendo assim a perca de peso. Ele tem ação adstringente, então ele atua no organismo aí como um protetor hepático, então se você tiver algum problema aí de fígado, se você inserir ele na sua alimentação, ele pode estar te ajudando também. Ele também tem ação afrodisíaca, né, ele possui uma ação aí que suas folhas agem contra bronquites, faringite, inflamação dos olhos, também fortalece os ossos devido à presença de cálcio, ele tem cálcio na sua composição, então ele ajuda aí a estar fortalecendo seus ossos. Além disso, gente, o chá do Urucum é bastante utilizado aí para a cicatização de feridos estomacais. Ele também, como já falei, diminui aí o índice de colesterol, ele também é utilizado para gripes e resfriados. E para fazer o chá é bem simples, você vai precisar de um copo com água, tá certo? E você vai utilizar as sementes assim, ó, você vai pegar uma colher dessas sementes, colocar dentro de um copo e deixar ele lá por um dia. Aí no outro dia você fica tomando ele durante um dia, que ele é bastante utilizado aí para o estômago, caso você tenha alguma inflamação estomacal. Da mesma forma, essas sementes também podem ser fervidas para fazer o chá. Você vai pegar a mesma quantidade, uma colher aí das sementes, pôr para ferver como se você faz um chá normal e você fica tomando durante o dia. Você toma durante o dia que você vai notar aí uma melhora significativa, caso você esteja com uma inflamação no intestino e também ajuda a diminuir o colesterol. Tá vendo só como ele é bastante pigmentado? Ele é bem vermelhadinho, tá vendo? E voltando ao assunto dos chás, caso você queira utilizar ele para resfriados e gripes, você vai utilizar as folhas, tá certo? Você vai pegar três folhinhas e pôr para fazer um chá normal e ficar tomando durante o dia, que ele é bastante utilizado também para gripes e resfriados. Você pode testar para ver se funciona aí com você ou então com seus filhos. E para fazer o corante ou colorau, aquele que a gente coloca na comida para estar dando cor à comida, para a comida ficar com um aspecto mais bonito e saborosa, nós fazemos assim, ó. Nós pegamos os cachos aí, vários deles, pomos ao sol para secar, porque precisa estar secas as sementes. Depois de seca, gente, nós partimos, tiramos só as sementes daí de dentro e pomos ela em um pilão. A gente coloca num pilão para pilar, para não estragar as sementes, não amassar totalmente. Mas somente para tirar o colorau, nós colocamos ela com farinha de guerra, farinha de mandioca ou então farinha de milho. E aí nós fazemos o colorau, que nós utilizamos na nossa alimentação aqui, para a pigmentação, é esse daí do Urucum. Também é bastante utilizado por indígenas, se você pesquisar, você vai ver que os indígenas utilizam aí para pintar a pele, para os outros benefícios aí que você pode estar pesquisando depois, tá bom? Então é só isso mesmo, pessoal, quero deixar no canal hoje. Caso você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, diga se você gostou ou não desse tipo de conteúdo, tá bom? Que isso é muito importante para nós, para o crescimento do canal. Valeu, pessoal, é isso, fica com Deus, tchau, tchau!